O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Terremoto de magnitude 7,4 na escala Richter atinge o México, mata 6 e gera alerta de tsunami na região. É, tá, assim, América Latina é o atual epicentro da pandemia. Você tem aí uma praga de gafanhoto, um terremoto dessa magnitude, enfim, sinais, Felipe, fortes sinais. Fortes sinais, já diria grande Emael. E, infelizmente, tivemos esse terremoto no estado de Oaxaca, Oaxaca, que fica ali na... Ao sul do México, próximo da fronteira. Na curvinha. É, próximo da fronteira com a Guatemala. Tem Chiapas e depois o Oaxaca. Isso, eu aposto que os geógrafos adoraram a minha descrição, né? Na curvinha. Ali, ó. Quando o México começa a fazer ali uma curva e vira América Central. É. Tivemos ondas de até 3 metros. O alerta de tsunami também valeu para Equador, Peru e Havaí. E as sequelas do tremor foram sentidas até na cidade do México, que fica 500 quilômetros de distância do epicentro. Infelizmente, o México é uma região com muita atividade sísmica. As placas tectônicas andam muito agitadas aí nos últimos meses, né? A gente tem sempre falado aí de terremotos pequenos, terremotos médios, né? Em lugares tal, lugares tal. Felizmente, ainda não teve nenhum terremoto ainda tão destrutivo, né? Não é muito intenso, esperemos até que não tenha, né? Mas fica o registro do acontecido no México. E do México a gente vai para Colômbia, né? Com a notícia de que o Ministério Público local abriu uma investigação contra oito soldados colombianos pelo estupro de uma menina indígena do povo Embera-Xami. A Procuradoria-Geral já indiciou esses soldados do Batalhão San Mateo. Os soldados estão em prisão preventiva. E o Ivan Duque já disse que vai orientar as instituições ali. Não sei exatamente qual tipo de influência que o presidente pode ter, mas disse que já quer que valha uma lei que foi aprovada na semana passada que permite a prisão perpétua para pessoas que cometem crimes contra crianças, crimes violentos contra crianças e crimes de natureza sexual contra crianças. A lei ainda pode ser questionada na Corte Constitucional, já que a questão da prisão perpétua é discutida dentro da Constituição colombiana, mas, de qualquer maneira, ele disse que quer que essa lei já passe a valer. Claro, como eu disse, eu não sei exatamente o poder de decisão do presidente da Colômbia nesse processo. Não vamos dizer aqui que somos profundos conhecedores da Constituição colombiana. É claro que, se ele não tiver um poder muito grande, já que ele é do executivo e a decisão é do judiciário, a decisão, no caso, da pena e tudo mais, ele pode apenas estar falando para o público, falando especialmente para o seu eleitorado e tudo mais. Ou então, dando a opinião dele como cidadão. Algo que, nesse caso, é completamente legítimo. Então, chegaram para o Ivan Duque e falaram Ivan Duque, o que você acha desse caso? Ah, eu acho que já devia pegar cana perpétua. Então, também tem essa possibilidade. Da Colômbia, a gente cruza a fronteira e vamos para a Venezuela com duas notícias. Uma delas é de que o Donald Trump, no domingo, dia 21, ao ser perguntado sobre as suas relações com o Maduro, ele disse que pensaria sobre se encontrar com o Maduro e que você perde muito pouco com essas reuniões. E disse que queria se encontrar com o Maduro para negociar uma saída pacífica do poder. Resumindo, falou, olha, não deu para derrubar o cara, não deu para o Guaidó fazer nada, as sanções contra a Venezuela não estão dando certo, porque eu imponho sanções ao Irã e à Rússia, os três fazem comércio entre eles, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Então, e é uma situação que a gente já havia mencionado. Enquanto os militares venezuelanos estiverem com o Maduro, o Maduro estará no poder. Enquanto os Estados Unidos não aceitar negociar com o Maduro, ele vai continuar no poder. A real é essa. Vou repetir, a gente já tinha falado isso lá naquelas negociações na Noruega. Então, não tem jeito. A gente não está falando de um país muito pequeno ou muito isolado na qual basta você pressionar o governante e ele sai. Não é o caso. O Maduro tem aliados. E aquele velho ditado, se você não pode, junte-se com ele. Mais ou menos isso. E, segundo, a gente vai até falar sobre isso quando a gente falar do Brasil, mas é o seguinte, como os nossos ouvintes sabem, a gente já mencionou aqui, o governo dos Estados Unidos não conseguiu, na justiça, barrar a publicação do livro do John Bolton. Até porque o PDF já está rolando aí adoidado, né? Então, é isso que eu ia falar. Você foi mais explícito, eu ia apenas dizer que um caminhão virou na estrada e o livro caiu nesse grande caminhão chamado Internet. Se bem que já teve aquele político americano que disse uma vez que a Internet é uma série de tubos, não é um big truck. De qualquer maneira, se você pegou essa referência é porque você já está meio velho. Porque é uma referência ali final dos anos 90 e início dos anos 2000. Mas, e sim, de fato, teve lá um político dos Estados Unidos que acho que não devia nem saber ligar um computador que disse que a Internet é tipo uma série de tubos. Mas, como você mencionou, o livro do John Bolton já está aí. Já está aí para quem quiser ver. No Zap. E no livro... Eu recebi no Zap. Eu acho que eu até sei de quem foi. Um abraço para o nosso ouvinte craque do futebol, Mitri Carian. O livro do John Bolton diz que o Trump considera o Guaidó um fraco e que o Maduro seria, na visão do Trump, um canalha, mas um homem forte. Então, ou seja, essa declaração é do Trump dizendo que toparia se encontrar com o Maduro, ele que já se encontrou com o Guaidó, só meio que corrobora o livro do John Bolton. Então, está aí. E a outra notícia é que começou na Inglaterra o julgamento a pedido do governo Nicolas Maduro de que o banco da Inglaterra está de forma ilegal bloqueando o ouro venezuelano que está depositado no banco da Inglaterra. Cerca de 31 toneladas de ouro. Recapitulando brevemente, a Venezuela é um país muito rico em reservas de ouro e possui depósitos em ouro em diversos bancos, diversas instituições e dentre esses depósitos inclui o banco da Inglaterra, que é como se fosse o banco central do Reino Unido. E quando o governo inglês, quando o governo britânico, melhor dizendo, reconhecer o governo Guaidó, o banco da Inglaterra falou, o governo reconhece o Guaidó, não reconhece o Maduro, então o Maduro não pode usar esse ouro, quem pode solicitar esse ouro é o Guaidó. E a Venezuela falou, o ouro é nosso, o ouro é do meu governo, o meu governo que depositou. Imagina a teta que daria se o Guaidó bate na porta lá do banco e fala, então, o ouro é meu, passa aí os malotes. E sai carregando com um sacão, com um cifrão, assim, bem caricato. Tipo, eu frazino. Mas, aí a gente até comentou num programa com o Átila, de que o Guaidó e o Maduro estariam tentando chegar num acordo para usar esse ouro na compra de insumos para a pandemia do novo coronavírus, que o ouro, então, não passaria nem pela Venezuela, ele iria direto para a OMS ou para a Cruz Vermelha ou para alguma organização desse tipo em troca dos insumos. De qualquer maneira, o governo Maduro já havia pedido na Justiça Britânica a avaliação desse caso e o julgamento começou essa semana. Não sei quanto tempo vai durar, não sei se o, sei lá, se o Alexander Morales vai pedir vistas do processo deles, se a juíza Rose Weber, como é que ela vai votar, Rose Weber ficou mais plausível, ou o que que vai rolar. No no STF, entre aspas, Britânica. Aí a gente cruza a fronteira com a Amazônia e vem para o Brasil com quatro notícias. Na verdade, a gente vai ter várias notícias sobre o Brasil, mas quatro específicas, que envolvem o Brasil, mas quatro específicas. A primeira, que a gente já comentou, é que o livro do Bolton já caiu no caminhão e a jornalista Lúcia Guimarães foi lá e compilou todas as menções ao Brasil e ao presidente Jair Bolsonaro no livro. São duas menções ao Bolsonaro e seis menções ao Brasil. Nenhuma das menções sobre o Bolsonaro é muito descritiva, ele apenas diz Voei de Andrews para o Rio de Janeiro para ver o recém-eleito presidente brasileiro Jair Bolsonaro a caminho da reunião do G20 em Buenos Aires. Foi aquela circunstância que o Bolsonaro prestou continência ao Bolton e estava comendo pão com leite condensado. E a outra menção é Trump parecia estar segurando bem dizendo numa entrevista coletiva com o novo presidente brasileiro Jair Bolsonaro não impusemos sanções realmente duras à Venezuela ainda. E as outras seis menções ao Brasil são todas no contexto da Venezuela. Não tem nenhuma parágrafo digamos assim que seja sobre o Brasil. Ele falando olha aí a gente tinha opinião tal sobre o Brasil a gente decidiu negociar tal coisa com o Brasil a gente considera o Brasil isso ou aquilo não. Todas as menções ao Brasil foram em contextos relativos à Venezuela. E também foi publicado que o Bolton recebeu só assim pelo direito de escrever o livro antes mesmo do livro ficar pronto dois milhões de dólares. Uma grana razoável para um livro de política. É claro que para o Stephen King que hoje em dia ele recebe o contrato dele da editora acho que é na casa das dezenas de milhões de dólares é troco de pinga. Mas para um livro de política dois milhões de dólares é bastante razoável. Duvido muito que algum livro brasileiro alguém aqui no Brasil tenha recebido isso de adiantamento. Vou repetir ele recebeu isso assim só para falar Bolton faz um livro aí. Está aqui dois milhões. Ele podia fazer um livro de colorir e ia ser dois milhões. Acho que não. Acho que não ia ser um livro de colorir. Mas já pensou um livro de colorir com vários bigodes? Ali tons de cinza. 50 tons de grisalho é um livro de colorir bigodes do Joe Bolton. Cara a gente poderia vender essa ideia para o Saturday Night Live que agora ela já foi ao ar de graça mas o Saturday Night Live faria isso. A outra notícia em relação ao Brasil é que houve um golpe de estado na Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Os pastores angolanos liderados pelo pastor angolano Silva Matias disse que a Igreja Universal do Reino de Deus está cometendo crimes e irregularidades em Angola acusou os pastores brasileiros de racismo de desvio de dinheiro e que os pastores brasileiros queriam impor a vasectomia aos pastores angolanos. E só lembrando que não é algo inédito na África lusófona porque no ano passado tinha ocorrido algo similar em São Tomé e Príncipe. E abro aspas aqui para o pastor Matias não sou veja o nome eu não acredito em coincidência em uma reunião fechada uma conferência que ele fez conosco ele no caso o Bispo Edir Macedo ele disse que nós pretos temos essa aparência porque nossos ancestrais nossas mães quando concebiam tinham contato com macacos isso foi uma aberração e uma autêntica falta de respeito e sabemos que ele trata os negros com desdém e também acusou o Bispo Brasileiro Norilton Gonçalves que é ex-vice-presidente da TV Record e disse que tem ali as informações sobre essas denúncias de corrupção e tudo mais aí é importante a gente colocar aqui que assim alguns nossos ouvintes podem achar estranho ou alguns até mesmo podem ficar bravos da gente estar falando disso porque é um programa de política internacional mas é importante lembrar que assim a gente já mencionou aqui várias vezes que vários desses pastores eles têm documentação diplomática brasileira as igrejas neopentecostais brasileiras no último ano nos últimos 18 meses com o Ernestão tem uma ligação muito grande com o Itamaraty estão aumentando sua presença no Itamaraty como uma um braço ali de política externa brasileira né se alguém quiser interpretar assim até uma espécie de soft power brasileiro então poxa né quero conhecer o Brasil quero visitar o Brasil porque a terra da igreja universal quero ir lá conhecer o Edir Macedo né então cabe lembrar né que se você considerar a IURD como uma multinacional ela é uma das empresas que tem maior participação mas as empresas brasileiras tem maior participação ao redor do mundo a gente falou da igreja universal no mercado imobiliário de Berlim recentemente que é um dos mercados imobiliários mais quentes relacionados eu que preferi dizer quentes do mundo segundo o senhor Google tem cerca de 500 mil fiéis da igreja universal em Angola segundo o grupo dissidente né ele já controla metade dos templos da igreja universal em Angola que vai passar a se chamar igreja universal de Angola então assim aí vamos supor que alguns desses pastores angolanos chega eu mudaria eu mudaria o nome para igreja racional de Angola aproveitando a música do último boletim do coronavírus e aí vamos supor que algum desses pastores venha e faça uma denúncia formal apresente documentos provas de algum crime não vamos não vamos tipificar nenhum vamos deixar quem aberto pode ser racismo pode ser vazão de divisas pode ser lavagem de dinheiro pode ser enfim e que envolva nacionais brasileiros né ou seja se torna ali uma rede transnacional de crimes envolvendo cidadãos brasileiros então tem sim impactos que vão muito além de uma de uma dissidência religiosa de uma de um cisma né usando o termo um termo mais teológico né então pode ter sim impactos maiores impactos mais amplos a igreja universal claro negou tudo isso né diz que não as ideias são todas invenções relações segundo a nota da igreja universal em angola são 512 pastores desses 419 angolanos 24 moçambicanos 4 de São Tomé e Príncipe e apenas 65 são brasileiros né e que isso ajuda a desmentir né de que haveria esse espécie de controle só que a gente não sabe exatamente qual hierarquia né se 65 brasileiros estão postos superiores enfim é uma coisa que ainda vai dar pano para a manga especialmente se alguém quiser dar com a língua nos dentes e aí a gente também tem a possibilidade contrária né que é lideranças brasileiras dentro da igreja que virem e falem não quem está quem estava fazendo os esquemas quem estava desviando o dinheiro e tudo mais na verdade eram os angolanos e está aqui os documentos né então também tem a possibilidade do lado contrário né então tá aí outra notícia brasileira é que 29 organizações incluindo aí fundos que gerenciam trilhões mais exatamente 3,7 trilhões de dólares enviaram uma carta pedindo para que o governo brasileiro pare o desmonte das políticas de proteção ambiental sob o risco de ficar mais difícil né programas de investimentos em intercâmbio comercial em intercâmbio financeiro com o Brasil tá outro signatário do documento é a igreja da Inglaterra igreja anglicana o legal and general investment management enfim então pedimos ao Brasil que demonstre um claro comprometimento a acabar com o desmatamento e proteger os direitos dos povos indígenas tá vou repetir 3,7 trilhões de dólares é uma quantidade razoável né pra apertar justamente no bolso aí a gente não vai nem passar assim mais uma recomendação de leitura a matéria da Flávia Mantovani na Folha de São Paulo que conversou com o brasileiro José Ivan Buquerque né o brasileiro gremista que estava que ficou em cativeiro nas Farc né ele está em Bogotá com escolta médica e o voo dele pra voltar ao Brasil está previsto para amanhã com o seu marido suíço o Daniel Max Guggenheim a gente quando falou dessa notícia outra vez a gente não especificou a relação entre os dois porque eu particularmente não sabia qual era tampouco é então a matéria da Flávia Mantovani traz a informação de que eles são casados e estão previstos para voltar para o Brasil amanhã e a Flávia Mantovani conversou com ele por telefone tá então tem ali a matéria ele descrevendo como foi a situação ele descrevendo o cativeiro e tudo mais então parabéns a Flávia pelo trabalho e a recomendação de leitura para vocês e eu se fosse algum cartola do Grêmio algum diretor do Grêmio ou se eu fosse o Renato Gaúcho já estava ali preparando alguma alguma homenagem algum kit uma camisa ou então quando voltar o futebol que não tem que ser a prioridade nesse momento como o Matias já deixou claro várias vezes eu também mas ó quando eu voltar o futebol assistir um jogo no Olímpico ali junto com no Olímpico vai ser difícil é no na arena é na arena é que você tem que ver que eu sou de outra geração entendeu a minha estágia do Grêmio é o Olímpico é enfim mas realmente essa foi foi muito de velho né falar nome anterior de estádio é muito coisa de velho mesmo mas então está aí o tempo passando me senti agora abatido com a pandemia e tudo mais mas de qualquer jeito né esperamos aí alguma homenagem do Grêmio já que depois que você falou Matias que eu fui ver eu fui procurar eu acho que assim mais da metade das matérias internacionais que falaram desse assunto ele estava com a camisa do Grêmio pois é então está aí aí uma notícia regional que o governo espanhol realizou uma conferência em relação ao cenário pós-covid-19 na América Latina e esse encontro reuniu líderes da Argentina Chile, Colômbia, Costa Rica Equador, Peru Paraguai, República Dominicana no Uruguai e Barbados que exerce a presidência rotativa da CARICOM além desses representantes também participou uma diretora gerente da FMI o dirigente do Banco Interamericano de Desenvolvimento a secretária-geral ibero-americana Rebeca Greenspan e o vice-presidente do Banco Mundial para a América Latina Carlos Felipe Jamarillo e é o que acontece muita gente apontou que tem uma grande ausência duas grandes ausências nesse encontro o México e o Brasil algumas pessoas disseram não, mas o Brasil é uma polêmica falsa porque seria o encontro da comunidade ibero-americana que é na verdade uma comunidade castelhana do idioma castelhano só que a CARICOM não é apenas castelhana Barbados não é não foi colônia espanhola a gente tem participação do FMI do Banco Interamericano de Desenvolvimento Banco Mundial para a América Latina então ficou meio esquisito aí essa história segundo o governo espanhol o Obrador deu motivos de agenda para não participar mas o Bolsonaro o governo brasileiro sequer teria sido convidado então isso acaba sendo bastante esquisito bastante estranho e mostrando mais uma vez que o Brasil enfrenta uma certa desconfiança mundial em relação à pandemia aí a gente vai para duas notícias bizarras e uma participação especial aqui no nosso programa quando eu digo bizarras porque incomuns mas notícias naturais a primeira é que uma grande nuvem de poeira do Saara está chegando no Caribe um evento que costuma acontecer apenas uma vez a cada 50 anos mais ou menos eu tinha esquecido desse fato na minha introdução apocalíptica mais essa pois é o nome oficial é Saharan Air Layer ou seja camada de ar do Saara mas ela está sendo chamada de Godzilla de nuvem de poeira Godzilla tinha que ser Cendzilla Puta pior que ficou boa sem Zilla várias pessoas em regiões caribenhas estão sendo orientadas a ficarem em casa e com janelas fechadas tem um um vídeo aqui na matéria do Guardian que acho que é de Porto Rico que assim se você olha parece que está nublado mas aí você vai ver não é exatamente uma nuvem né de vapor d'água é areia é areia do Saara lá do outro lado do oceano então é o apocalipse e como parte do apocalipse das pragas bíblicas nós temos uma temos aí uma declaração do governo federal por conta de uma nuvem de gafanhotos aqui na fronteira sul né meu caro Matiz aproveita e não apresenta né porque ele já é de casa né mas puxa aí a a participação do nosso mestre gafanhoto tá aí o nosso correspondente na Flórida Gustavo Rebello falando aí da nuvem de gafanhotos é que aparentemente preferiu ir pelo Uruguai mas ainda é cedo para afirmar qualquer coisa bom crepúsculo ouvintes do xadrez herbal vamos mais uma vez voltar a esse assunto falar sobre os gafanhotos que tá preocupando muita gente então quem sabe hoje eu consigo acalmar e ao mesmo tempo explicar um pouco mais o que que tá acontecendo né então vamos começar já é desmentindo uma coisa que é o seguinte a nuvem de gafanhotos é que está na Argentina e a caminho do Uruguai não é da mesma espécie que tá assolando a África e o Sudoeste Asiático essa espécie no caso é a esquistocerca cancelata ela é diferente da esquistocerca gregária a esquistocerca cancelata forma o principal enxame da América do Sul sobtropical sendo particularmente endêmica em partes vamos dizer assim ao sul da Bolívia o norte o norte mais semiárido da Argentina o Chaco no Paraguai que aliás foi onde detectaram essa nuvem com 400 milhões de insetos aproximadamente lá em novembro de 2019 agora mesmo sendo de uma espécie diferente ela não deixa de ser preocupante porque esses insetos eles conseguem percorrer até 100 quilômetros por dia há relatos de que eles já estavam presentes ou descrevendo essa espécie já no século XIX e há alguns registros dos danos que eles causaram a plantações principalmente de arroz no Rio Grande do Sul por volta da década de 30 década de 40 particularmente em 1933 esses gafanhotos destruíram 2 milhões de toneladas de cereais e outras culturas anuais isso levou a criação do IRGA o Instituto Rio Grandense do Arroz que foi sancionado pelo então interventor federal do Rio Grande do Sul o Oswaldo Cordeiro de Farias em 1940 o interventor obviamente fazia parte do movimento tenentista apoiava Getúlio Vargas aquela coisa e eventualmente ele acaba sendo promovido a general e ele vai comandar unidades da artilharia da força expedicionária brasileira na Itália em 1944 então conforme foi dito aqui e no podnext a explosão da população de gafanhotos ela ocorre como consequência das mudanças climáticas pluviométricas e do regime de ventos também todos esses fatores se combinaram para alterar os níveis de serotonina no cérebro dos insetos e fizeram com que eles vamos dizer despertassem um desejo por se alimentarem e se reproduzissem mais o que acaba levando para uma explosão da população e se preocupa porque a América do Sul vocês sabem está passando pelo seu período de inverno geralmente é quando a população de gafanhotos ela diminui você tem menos oferta de alimentos e tal é frio então diminui a taxa de reprodução aquela coisa toda agora não está diminuindo a população desses insetos então isso implica que e existe a possibilidade de uma mudança de ciclo ou até múltiplos ciclos anuais na vida desses insetos agora tem que levar uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que tanto as culturas de soja quanto de milho são transgênicas e contém em geral a proteína BT que ela é capaz de eliminar essa praga inclusive que muito se especula que esse seja o motivo dos gafanhotos ainda não terem entrado no Brasil porque existe sim a opção vamos dizer o inseto ele opta por certos alimentos que satisfazem ele mais então é muito possível assim que tenha chegado perto do Mato Grosso do Sul mas ele seguiu pelo Paraguai porque ali tinha um alimento que satisfazia ele melhor agora como já falado lavouras de sorgo arroz cevada trigo outros grãos outros cereais não estão necessariamente imunes a esses gafanhotos e para a proteína que a gente citou estar entrando no organismo do gafanhoto se requer que ele se alimente e aí com o tempo eventualmente ele morre agora vocês imaginam essa nuvem com 400 milhões de gafanhotos ou então no caso da África 1.5 trilhões comendo ali 200 vezes o peso de cada gafanhoto e assim devasta você elimina qualquer chance de ter uma safra decente enquanto esse ciclo de reprodução esteja em andamento agora particularmente eu tenho a percepção de que esses gafantes não devem afetar a safrinha no momento está sendo colheita ou está finalizando a colheita no sul do país nesse momento mas eu continuaria monitorando particularmente porque vem a colheita nova aliás o plantio novo agora no final de agosto e setembro justamente de milho e soja etc já pensando na colheita de 2021 então acho correta a atitude do Ministério da Agricultura o Mapa de ter decretado estado de emergência essa é a informação que saiu hoje estado de emergência foi decretado no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina justamente para estar monitorando a nuvem possível entrada desses insetos no Brasil além de o Mapa também ter disponibilizado um manual com práticas agrícolas explicando como fazer esse monitoramento ou então também contendo práticas preventivas entre outras coisas eu confesso que eu não tive tempo de ler o manual para gravar hoje mas eu sei que entre outras coisas eles explicam como fazer a pulverização de pesticidas para mitigar esses gafanhotos só que a pulverização em faixas o que é bom na verdade é uma boa prática porque acaba diminuindo o impacto ambiental você também tem um custo econômico menor enfim é uma boa prática agrícola como curiosidade acho que vale a pena citar que a China tem um exército próprio com 100 mil patos que eles acabam movendo para regiões afetadas com presença de muitos gafanhotos e tal a ideia é que os patos vão lá e se alimentam dos insetos agora eu tenho um pé atrás com esse tipo de prática porque você não sabe quais outros animais esses patos vão estar entrando em contato e eventualmente isso pode acabar disseminando uma gripe aviária então não sei se é a melhor prática porém é o que é feito na China por exemplo particularmente eu apostaria em morcegos um morcego consegue consumir até 10 mil insetos por dia a ideia aqui seria que você construiria pequenas casinhas para abrigar esses morcegos e deixa o bicho fazer o que ele quiser ele vai sair ele vai comer esses insetos e o problema está resolvido mas infelizmente é um tipo de situação que você faz com prevenção não quando você tem uma nuvem com os gafanhotos se aproximando nessa velocidade mas enfim é algo para se pensar aí no futuro agora dito isso também eu acho que vale a pena mencionar rapidinho um outro fenômeno que está acontecendo simultaneamente ao norte da América do Sul pegando aí praticamente toda a América Central e aqui o sul dos Estados Unidos que é a tal da nuvem de areia do deserto do Saara acho que não convém aqui de repente explicar em detalhes o funcionamento dos ventos alíseos mas vale a pena lembrar que essa nuvem saindo do deserto do Saara ela é benéfica e ela se repete todos os anos por um acaso essa a gente está tendo a maior nuvem dos últimos 50 anos enfim por que ela é benéfica porque ela acaba trazendo não só areia como outros minerais que ajudam na fertilização do solo amazônico e lógico em toda floresta em todos os lugares que caem esses sedimentos outra coisa que essa nuvem faz importante é vamos dizer assim uma prevenção de furacões no Caribe porque como você está levando mais partículas para a atmosfera você gera mais condensação e aí não chega a formar um furacão nada você pode ter chuva para ter chuvas mais fortes inclusive no Caribe mas é muito melhor isso do que ter de fato um furacão categoria 5 o que quer que seja mas tem tem um porém nessa história toda porque como a gente já falou esse é um ano de explosão de população de gafanhotos em todo continente africano ele está um pouco pior no chifre da África mas existe toda uma força tarefa monitorando a situação no Senegal na Mauritânia e demais países do oeste africano que justamente compõem a região do Saara e parte da onde está saindo esses ventos e estão levando essa areia acontece que pode estar indo outras coisas no meio dessa nuvem também como ovos da esquistocerca gregária e já foi demonstrado algumas vezes que sim essa espécie de gafanhotos foi introduzida por ventos trazidos em situações similares na América Central uma outra coisa que pode estar vindo nessa nuvem são fungos particularmente aqui o Facopsura paquiaise e a Pucsina sordi que são fungos conhecidos por causar ferrugem da soja e do milho respectivamente teoricamente a maioria das sementes de milho e de soja que são comercializadas elas têm uma boa tolerância ferrugem mas nunca se sabe se está surgindo se a nuvem que está vindo está trazendo uma nova raça desses fungos e isso pode sempre causar um problema na safra principalmente aqui na América do Norte que você ainda está no meio da safra de verão a colheita vai vir só em outubro mais ou menos para a maior parte dos Estados Unidos então novamente isso reforça a importância de ter um time monitorando a entrada de organismos exóticos nos países essa prática é feita aqui nos Estados Unidos pelo USDA cobrindo principalmente todo o sul dos Estados Unidos e fazendo também um trabalho em cooperação com o México bom é isso que eu tinha para falar a minha recomendação essa semana nada tem a ver com esse tema porém tem a ver com uma efeméride que foi o início da guerra da Coreia quando o presidente Truman ficou sabendo do que estava acontecendo naquele lado do mundo e justamente completando 70 anos desse caso justamente ontem dia 25 é isso aí o filme que eu vou recomendar chama-se Ode ao Meu Pai é um filme de 2014 ele é meio que é um Forrest Gump coreano e ele meio que se passa entre a guerra da Coreia e ele emenda na guerra do Vietnã então para quem gosta de história e para quem gosta de filme de guerra eu recomendo forte que assista se já não assistiu e de repente quem sabe se já assistiu então assista de novo valeu abraço e até a próxima bem só antes de passar para o próximo bloco um sobre la hora afinal o ex-ministro Carlos Romero Bonifaz que era o ministro de governo do último gabinete do Evo Morales e que durante o golpe na Bolívia ficou resguardado na embaixada da Argentina e acabou sendo preso depois numa clínica em La Paz por conta de um quadro de hipertensão teve hoje seu julgamento no qual ele perdeu a apelação julgamento esse que durou seis horas e deve pagar uma fiança de 350 mil bolivianos para poder ir para a prisão domiciliar ele que está sendo acusado junto com outros membros do governo Evo Morales pelos delitos de sedição terrorismo e conspiração isso lá no final de 2019 a partir de uma denúncia do deputado Rafael Kisp Evo Morales Obrigado.